Meu caneco, hoje eu tô aqui com toda a Bauer Gang, tô com o Sandega, Jumbra, Fernanda e Bruna, e como vocês sabem, todo mundo aqui tem uma personalidade diferente, eu sou o bonito e descolado, o Sandega é o chato, você é o chato e todo mundo aqui é... nem interessa o que vocês são. E no vídeo de hoje a gente vai ter que mudar a nossa personalidade pra virar um divertidamente, uma emoção. Então galera, todo mundo fica bem contente aqui porque hoje vai ser um desafio incrível! Que isso, já entrou no personagem, já tá fazendo o que? A tristeza, o desânimo, a depressão e a preguiça, nós vamos nessa. Um, dois, três e... Aí, maravilha! Ô galera, eu apresento pra vocês o desgraçadamente... Ai, que raiva nesse vídeo! Eu sou a alegria, tô muito feliz! Eu sou a nojinha e essa tinta aqui já tá me dando... Ai, régonia! Eu sou a cidade e eu acho que esse vídeo vai dar muito errado! Eu sou a tristeza e essa tinta tá... Meu Deus do céu, galera! Tá, 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 ia chegar, ó! Pode parar com essa energia negativa que eu sou alegria e nada vai estragar meu dia! Fica quieto que você tá me irritando! Ai gente, isso vai dar muito errado! Ai, esse vídeo vai copar! Não, 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 pelo amor de Deus, vocês estão muito negativos, eu já falei, eu sou alegria, eu não posso ficar triste! Esse é meu desafio por 24 horas, assim como o do Sandega, só que... É que tá muito gelado! Eu não quero mais! Ô galera... Para de me filmar! Meu Deus, isso aqui tá aparecendo as filhas da galera, levanta aí a tristeza! Eu não quero, eu vou ficar aqui adornado de... Seguinte, como eu tenho que ficar 24 horas feliz e é difícil com essa turma... Eu vou começar a me distrair, eu vou fazer a maior torre de copos do mundo! Eu sou profissional nisso aqui! Ai, o dia tá muito frio, só que não vai dar certo! Seguinte, você vai acabar com minhas energias! Ai, eu tô tão feliz, eu não vou perder esse desafio! Já que é meu papel, é sério, é nojinho, é muito fácil, é só encontrar o banheiro do Shinglau e pronto, meu trabalho está feito! Ai, eu tô sensível de dar lembra, eu não vou deixar o banheiro! Ai, eu não vou deixar o banheiro, meu rapaz, eu tô acabando! Ai, que nojinho! Isso aqui é uma terapia perfeita, sério galera, eu tô conseguindo manter o meu desafio de ser feliz por 24 horas, graças a ela, essa perfeita terapia aqui, ó! É só eu fazer uma torre de blocos, de blocos não, eu tô achando que é Minecraft, mas é copo, que cada vez eu fico mais feliz e calmo! Oh, maravilha! Eu tô finalizando, legal! Falta mais dois, mais um! Agora, o último! Essa aqui é a melhor torre de copos do planeta! Meu Deus do céu, isso aqui tá muito bom! Não! Não! O vento derrubou toda a minha torre! Calma, calma, xinglau, você é o divertido da mente da alegria, isso não vai me abalar! Eu vou pegar toda a minha torre de blocos e vou fazer em outro local que não tenha vento, isso não vai acabar com o meu desafio! Como eu sou tristeza, é muito fácil, é só eu sentar e chorar! Isso é muito... Peraí! Tá chovendo e eu sentei no morgado! Ai, eu deitei no morado, meu Deus! Ai, meu Deus! Isso é muito constrangedor! Ai, o público vai indo subir! Ai, que nojo! É aí que os cachorros fazem xixi! Maravilha! Eu tô fazendo a minha torre de copos aqui dentro desse quarto onde não tem vento! E agora sim, eu sou alegria e sou 100% alegre, pois irei terminar a minha incrível torre! Isso! Maravilha! Eu sou o rei da alegria! Eu tô fazendo essa! Você tá irritando! É isso! Porcaria aqui! Maravilha! Ai, eu tô tão feliz! Isso aqui é muito legal! Eu não posso brincar triste, eles não vão acabar com a minha alegria! Como vocês viram, meus amigos estão tentando me sabotar! Eles acham que vão acabar com a minha alegria, mas eles não vão! Na verdade, olha só como eles estão aqui, ó! Para de chorar! Ele tá me enganando! Eu passei, para de ficar ansiosa! Ai, meu Deus do céu! Tá um caos total! Eu que vou acabar com a emoção deles e não eles vão acabar com a minha! Eu tenho que me manter feliz, eu tô muito feliz! Oi, galera! Tudo certo aí? E aí, ansiedade? Não! Não tá nada certo, público! Mas o dia... Você não saiu do personagem ainda, né? Eu acho que não, né? Aham! Sandega, tá triste? Totalmente! O dia tá tão cinza! Jumbra! Ai, tira essa câmera da minha cara! Eu não quero ser filmado! E Fernanda? Olha que nojo! Olha como estão minhas unhas! Meu Deus! Ah, parece que tá tudo certo! Mas saibam de uma coisa! Eu vou ganhar esse desafio e vocês não vão conseguir me vencer! Pera aí! Pelo jeito você não tá tão alegre assim, xinguilão! Isso me dá muita raiva! Eu? Claro que eu tô alegre! Ah! Eu sou o homem mais alegre desse mundo! Vocês não vão conseguir me vencer! Não vão! Vai ser o meu fake! Não, não é nada fake, não! Por quê? Você vai ficar feliz se eu perder? Não, não, não! Não! Eu tô muito triste! Se você perder, eu vou chorar mais ainda! Ok, ok! Xinguilão, eu acho que você tá mentindo! Isso aqui não tá parecendo ansiedade, não! Não sei, não! Mas beleza! Tá parecendo que tá vendo o Parkinson! Mas você liga! Como eu falei, eu vou acabar com eles! Eu vou vencer! Tá bem fácil, pelo jeito! Eles não tão conseguindo ficar tanto no personagem! Galera, na verdade, eu tô fazendo o personagem tristeza e tá muito fácil de fazer isso aqui! Porque eu tenho um motivo verdadeiro pra estar triste! Pra quem não sabe, eu tô aqui no Paraná, na casa do Xinguilão, e eu tô sem computador pra jogar meus joguinhos! Eu não tenho o que fazer nada! Eu tô com um tédio! Não tem nada pra fazer e eu não tenho como jogar! Eu não sei o que fazer! Então tá muito fácil manter meu personagem! Pera aí! Tu tá me falando que tá triste porque tá sem o computador pra jogar! É isso mesmo? É isso aí! Pera aí! Me dá isso! Me dá isso aqui! Me dá isso aqui! Pera aí! Me bota a câmera! Eu tô usando! O caralho tá triste! Eu bota a câmera de mim! Galera, eu tenho um plano perfeito pra acabar com o personagem do Sandega! E eu vou tentar deixar ele feliz! Porque no caso, ele tá triste! Então eu vou dar um computador novo pra ele! Dessa forma, eu tenho certeza que a tristeza dele vai embora e eu vou ganhar! Só que... Vai ser meio caro! Fernanda! Ai, eu tô muito ansiosa! Eu preciso de um abraço! Ai, que nódio! Desencosta, garota! Ai, eu não lembro! Quem me quer? Eu vou ganhar! Maravilha! Eu vim em uma loja aqui na minha cidade e comprei um notebook gamer que tá dentro dessa caixa! Eu duvido o Sandega que a tristeza não fica feliz com uma notícia dessa, que ele ganhou um notebook gamer novinho e agora vai poder jogar tudo! Eu só tenho que achar ele, pelo amor de Deus! Ô, Sandega! Eu já escutei um choro! O que foi? Pelo amor de Deus! O que é isso aqui? Ah, é tinta do Jumbra, tá? O que você quer? Por que você tá chorando aí, meu filho? Eu tô triste porque eu queria jogar um joguinho! Ô, Sandega! Sua cabeça tá deixando a parede toda azul! Eu só faço bobagem! Não, não, chega nessa melosidade, quer dizer, chega nessa melosidade! Vem aqui, meu amigo, eu tenho uma surpresa pra você! Tô preso com ele! Vai, tá roubando aqui no meu pé! Nossa! Ele é bom! Vem cá, meu amigo! Que alegre que eu sou! Eu sou alegria! Você liga, ô, desgraçadamente Sandega, ó! Aqui, você tem que ser triste, não tem? Tenho! Tu tava reclamando que não tinha um computador pra jogar, porque você viajou pra minha casa e não tem como jogar joguinho! Seus problemas acabaram! Eu tenho aqui, ó, um notebook gamer, pode abrir, pois é todinho seu! Você tá falando sério? Pode abrir, abre aí, abre aí pra mostrar! Tá bom, segura meu papel aí de meleca! Ai, segurezinho! Ai, meu Deus! É um notebook gamer! Ai, ele é todo meu! Ó, abre ele aí, abre ele aí, Sandega! Meu Deus, ele é todo meu? É todinho, ó, tá até plástico ainda, ó! Ele roda tudo! Tem GTA 6, tá? Sério? E eu posso conectar agora pra jogar? Tem GTA 6, Minecraft 2, Free Fire 7, tem tudo que você imaginar, e você liga! Você é a tristeza e não pode ficar feliz, certo? Ah, é verdade, eu tô tão triste, o notebook não era o que eu queria! O quê? Não era o que você queria? Ah, então vai ser meu! Obrigadão, obrigadão! Obrigadão! Obrigada, a tristeza! Vai ser meu! Não! Eu te odeio, xingue lá! A não ser que tu dê um sorrisinho e fale que ficou feliz! Galera, eu não posso dar um sorriso! Eu odeio esse cara! Porcaria! Ele é bom, ele é bom! Mas não se preocupem, algum divertidamente vai perder isso ainda! Gente, eu sou a raiva, então eu tenho que demonstrar que eu tô com raiva! Então vamos acabar com a festa desses desgraçadamente aí! Calma aí, já tô chegando! Ai, o que vocês estão fazendo, rosa da ansiedade? Para, quieta um pouco! Por que você tá ansiosa? Eu não sei! Não faz nada certo! Ai, meu Deus! Isso me irrita muito! E você, por que você tá com essa cara de nojinho aí? Por que eu estou com nojo de tudo? Ai, nojo eu tô de vocês duas! Ai, eu não aguento ficar aqui com vocês! Eu tô indo embora! Galera, não deu muito certo eu tentar acabar com a tristeza do Sandega! Mas ainda tem muitas outras personalidades pra mim tentar acabar com, é... Pera aí, enquanto eu tava falando, dois desgraçadamente entrou aqui! O Jumbra com essa cara de maluco e a Cuca do sítio do pica-pau amarelo! Oi! Por que você tá tirando uma pistola de água em mim, ô nojinho? Que que é isso? Ué, você não é alegria? Então, você não pode ficar brabo! Pera, pera! Eu... Eu não tô bravo! Vocês não vão deixar eu bravo! Eu tô é feliz! Você sabe que eu odeio a tua alegria, né? Jumbra? Jumbra! Para com isso, gente! Gente! Vocês não vão me irritar! Eu sou o animal que ele tomando! Isso! Festa! Festa! Vocês não vão me irritar nunca! Isso aqui tá muito legal! Gente, eu não vou ficar irritado! Isso aqui não funcionou? Ah, frango inútil! Ô, 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 ô Eu não vou limpar, não. E olha só, ficou até no teto. Meu Deus do céu. A nojinha que limpa, porque ela tem nojo, né? Então, ó, deixa a casa nos trinques, nojinha. Essa é a sua nojinha, não limpeza, dá licença. Essa nojinha é do Paraguai, hein? Ela não tá gostando de limpar, tem que deixar tudo nos trinques, minha filha. Oi, gente, eu sou a cidade e hoje eu vou mostrar minha rotina pra vocês. Meio que com sentimentos, mas os sentimentos, eles não são controláveis. Mas, enfim, olha aqui, gente, esse daqui é o Raiva, né, Raiva? É, o quê? O que você tá filmando aí? Eu tô filmando, mas eu tô filmando o vlog. Ai, você me irritar muito, me dá esse celular aqui. Ah, graças a Deus, eu tô previsto que isso ia acontecer, então o celular não era meu. Ai, que raiva! Peraí, peraí, o celular, o celular era de quem? Era o meu celular! Ô, divertidamente, pelo amor de Deus, isso aqui tá uma confusão só, peraí. O Jumbra tá entrando demais no personagem, tu quebrou o celular. Eu vou quebrar essa câmera também! Peraí, peraí, eu vou... Gente, isso aqui tá ficando uma loucura, não sei se eu vou conseguir, tá? Pelo amor de Deus. Eu não posso sair do personagem, eu tenho que fingir se fingir não. Eu sou feliz, eu tô muito feliz, que coisa boa, legal, legal. Eu tenho que continuar. Tchau, tchau, galera. Gente, eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir esse desafio, tá? Por favor, se inscreve e deixa o like. Isso aí tá confusado! Gente, eu tô com um problema. Eu tô morrendo de fome, mas como eu sou nojinho, eu tenho que ter nojo das comidas. Então eu não sei o que fazer, o meu estômago não para de roncar. Peraí, peraí, peraí. Aí! Tu tá com fome, nojinho? Tô. Estranho! Galera, a nojinho tá com fome e não pode comer nada, porque ela tem que ficar no personagem por 24 horas, como se tivesse nojo de qualquer coisa, então tem um pano. Aqui é dispensa e eu vou pegar algo muito gostoso, como... Paçoquita! Olha só, tem paçoquita aqui, ó, gente. Todo mundo gosta. Ah, inclusive eu, eu adoro paçoquita. Não, na verdade eu tenho nojo. Ai, eu não gosto, eu tenho nojo. Peraí, quer dizer que você não pode comer esse tanto de paçoquinha aqui, ó, gotosa. Hum, ai, tem que tirar do pote que eu esqueci. Mas é muito bom! Quer um pouquinho, Pa, quer um pouquinho? Ai, eu, eu, eu quero, mas eu não posso. Porque eu tenho nojo. Tira aqui isso aqui, menino. Ô, Fernanda, é o seguinte, vamos fazer um acordo. Eu te dou chocolate, bolo, paçoca e tudo que você imaginar, se você dizer que não tem nojo de nada e perdeu, porque é horrível sendo divertida a mente. Ahn. E aí, aceita? E aí? Não. Porcaria! Quer dizer, que coisa boa. Tá bom, né? Fazer o quê? Eu vi isso, hein? Eu tô muito feliz, eu não fiquei bravo. Gente, eu não sei o que fazer. Pessoal, eu já achei uma nova função pra mim. Olha só esse lixo. Ele não precisa ficar mais aqui, porque eu mesmo sou um pedaço de lixo. Gente, o Alegria, ele tá bem ali, ó, na cadeira, tentando meditar. Será que ele tá com raiva? Não sabemos, mas ele é Alegria, ele não pode se irritar. Então a gente vai lá tentar irritar ele. Oi, Alegria, tudo bem com você? Bruna, você tá atrapalhando o meu meditamento. Tudo bem, tudo bem sim, quer dizer, tudo bem. Me dá essa câmera, por que tu não sabe mexer, você vai acabar quebrando. O que você quer? Eu quero saber se você tá bem, né? Você tá bem? Você tá parecendo meio pálo, você tá parecendo meio estranho, né? Você tá bem? Você tá... Tá bem? Olha, tem que me dizer, você vai estar bem? Eu tô ótimo, Bruna. Eu acho que estaria muito melhor se você saísse daqui. Não, 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 não. Você tá bem? Parece ser meio estranho, né? Bruna, presta atenção. Eu tô feliz, eu tô bem. Para de fazer esse barulho. É que legal, somada, é muito legal, tipo... Ai, não consigo ficar parada. Ansiedade. Esse barulho me dá muita felicidade, eu quero muito ficar feliz. Sozinho. Vai embora, saia, Bruna. Ninguém vai acabar com a minha felicidade. Chegou. Legal. Finalmente, um momento. Sai da minha frente, você tava atrapalhando, tava tentando dormir ali. De onde que esse maluco veio? Meu Deus, só tem doido aqui. Ah, eu acho que eu esqueci meu lápis aqui. Chega. Ai, que nojo. Esse quarto tá nojento. Ai, meu Deus. Eu já vou ter que marrer aqui já pra limpar isso aqui. Ai, meu Deus. Minha, eu acredito que ninguém limpou isso. Olha o dedo. Oh, me cortou o rinho bonitinho, gente. Galera, eu tô vendo algo aqui inédito. Ô, tristeza. Parece que tá feliz brincando com os cachorros. Olha isso. Meu Deus do céu, você é muito fofo. Ele parece que eu vi o meu dedo. Tá muito bonitinho. Tristeza, tu tá feliz. Não, não. Esse cachorro aqui me lembra o meu. Eu tô com toda a saudade dele. Sai pra lá. Eu não quero mais brincar. Não sei não, hein. Não sei não, hein. Eu vi você feliz, tristeza. Não, não. Eu não tava feliz. Eu juro, eu tô muito triste. Meu Deus do céu. Eu faço o que eu faço. Tô triste. Eu, hein. Tá, então eu acredito em você, meu filho. Aí. Gente, o desafio tá quase acabando. E eu acho que eu vou conseguir, porque eu ainda tô fe... Eu ainda... Eu ainda tô fe... Eu não aguento mais. Eu não sou mais alegria. Eu perdi, eu admito. Vocês me acabam com a minha paz. Nojinho, ansiedade e... Não, bota pra mim. Tá bom, moço. Desculpa. Mas vocês também. Vocês estão complicados. Eu desisto. Eu não sou alegria. Eu perdi. Eu perdi. Era isso que vocês queriam. Pronto. Perdi. Eu acho que você falta pintar um pedacinho na sua cara que tá saindo. Chega. Não tem uma jeito, menino. Chega, chega, chega. Agora é com vocês. Eu já perdi o admito. Ah, quer saber? Não aguento mais vocês. Fala, seu chorão. Ai, você tá me irritando aqui. Ah, tá aqui. Ô. Ô, Sandega, tu tá bem aí, meu filho? Eu falei, eu subi pra você, por acaso? Pelo menos a tinta é boa. Não sou eu da cara dele. Então, esse foi o vídeo. Chega, DJ, vitidamente. Se inscreva no... Pera aí. Taca, nem vai parar de filmar. Não dá pra não. Não dá pra não. Não dá pra não. Não dá pra não. Eureka, Eureka. A cada like é um tapa no Sandega. Eureka, Eureka. E pro Shiglau, uma panqueca.